O Corpo de Bombeiros de Capelinha foi acionado para uma ocorrência de salvamento de animal. Aí, ó, chegando ao local, os militares encontraram um gato preso ao motor de um carro. Gente do céu! Olha lá! Ah, mas... Após a análise da situação, a equipe munida de, olha lá, munida de equipamentos de proteção individual e uso de técnicas específicas, a equipe, então, retirou, realizou a retirada do felino do veículo, olha lá. É, após as ações dos militares, o animal tomou o rumo ignorado. Sabe o que é rumo ignorado? O gato é o seguinte, não é que eles tiraram ele, colocaram no chão, falaram assim, espera aí, que não vão te levar pra fazer exame. Gato, esperar? Ah, vai! Olha lá! Mas não espera nunca! Pense num bicho rápido! É bonitão ele, hein? Bonitão ele!